Muito bem, vamos então finalmente entrar nas questões, como se diz no Brasil, que são verdadeiramente minha praia. Bem, não quer dizer que as outras não sejam, na minha função de filósofo, eu tenho que pensar sobre todas essas coisas. O filósofo não tem que pensar sobre tudo, mas se pensa bastante. Muito bem, agora vamos à questão da sexualidade, vamos falar de sexualidade. E aqui, antes de responder essa pergunta, no decorrer das respostas eu cheguei à seguinte conclusão, como eu disse, eu gosto que a direção deste programa, que é minha, que eu mantenha esta informalidade com vocês. E eu no começo fiquei pensando, bom, eu vou abordar tal assunto, tal assunto e vou discorrer sobre isso. E depois logo pensei, mas tá, e se os ouvintes não estão interessados exatamente nisso? Claro que às vezes nós podemos instigar, mas eu tenho certeza absoluta, sem medo de errar, que não há um único ouvinte que não tenha dúvidas e perguntas a respeito do que hoje se fala, tanto como, aliás, a pergunta que eu vou responder aqui, sobre as questões de sexualidade. O que são pessoas intersexo? O que são pessoas transgênero, pessoas transsexuais? Que história é essa de homossexualidade, bissexualidade, pansexualidade? O que é isso? Todos nós temos perguntas, dúvidas e às vezes até aquelas coisas do imaginário popular, ninguém está livre, né? Fomos educados assim e pronto. É do imaginário popular das crianças acreditar que nascemos nos repolhos, ou que viemos com a cegonha. Pronto, assim também acontece com as pessoas adultas, não é? E não há nada de mal nisso. Mal é não fazer as perguntas e não nos esclarecermos. Então, eu decidi aqui agora que eu não vou fazer isso, eu não vou. Vamos agora falar sobre isso. Não. Eu vou esperar perguntas. As mais variadas, por favor, não se constranjam de fazer as perguntas que queiram fazer. Qualquer uma. Não há uma única pergunta que não seja válida e que não haverá uma resposta para ela. Então, sim, a esta pergunta eu vou discorrer sobre este assunto, então, mais esmiuçadamente, para deixar o ouvinte e todos os demais, então, esclarecidos naquele assunto que foi a pergunta. E tenho certeza absoluta que, sem muita demora, poucas perguntas vão abarcar uma quantidade enorme de esclarecimentos e tenho certeza absoluta que, no fim de alguns programas, todos terão sólidas informações para poder tratar do assunto. tratar, eu quero dizer, conversar com um pouco de conhecimento de causa sobre o assunto. Então, decidi isso e vou ficar nesta expectativa. Lembre-se que eu dei uma sugestão. Aquele que quiser, por exemplo, Ah, eu vou ouvir um vídeo do Andy e ver o que ele diz lá a respeito de algumas coisas, porque, sim, são todas questões bem, bem, bem importantes. O meu último vídeo, que vai sair amanhã, é sobre a recente lei que foi aprovada aqui em Portugal. Uma lei chamada Lei de Autodeterminação de Gênero. Lei de Direito à Autodeterminação de Gênero, que foi apelidada de uma forma, eu diria, quase criminosa. Porque foi com má fé, com má fé e má fé sustentada, ou melhor dizendo, má fé e ignorância. Má fé é porque, às vezes, a pessoa que cria uma polêmica sabe, mas quer criar polêmica porque quer conduzir as pessoas a um desconhecimento. Outras vezes é porque realmente não conhece, e então fala coisas sem nenhuma sustentabilidade. E essa lei ganhou um apelido de Lei da Mudança de Sexo. Então, eu já tenho, na sexta-feira, um vídeo sobre esta questão, e que talvez poderíamos começar por ali. Muito bem, vamos então a esta pergunta sobre questões referentes à sexualidade. Aqui tem o seguinte, temos aqui o seguinte. Infelizmente, não tem o nome do ouvinte, né? Foi, a pergunta me chegou sem o ouvinte. Então, quero que o ouvinte se sinta muito bem considerado por ter feito a pergunta, e vou responder, e depois, se o ouvinte quiser, olha, fui eu que fiz a pergunta, e pode fazer outra, e continuamos a conversa. E foi, a partir de uma publicação que houve no Facebook, de um inglês que tomou uma caixa de analgésicos, e disse que a caixa de analgésicos, aquele remédio, o transformou em homossexual. Menos mal que ele gostou, e não está pretendendo voltar atrás. Bom, vamos lá. A pergunta. Em função desta reportagem no Facebook, a pergunta é, podem mesmo medicamentos interferir na preferência sexual? E depois diz o seguinte, ainda. Tem um amigo cuja religião proíbe as transfusões de sangue. E ele diz que aqueles que receberem transfusões de sangue de um homossexual, se tornará homossexual, ou seja, a conduta daquele que recebe o sangue poderá ser alterada. Bem, vamos lá. Primeira pergunta. Pode um medicamento mudar a preferência sexual? Ou seja, um medicamento pode me fazer gay? Olha, eu vou responder da seguinte maneira. Infelizmente, para quem não é gay, ser gay é uma questão de sorte. a gente nasce com esta, com a sorte. Alguns têm sorte, outros não. Não há como um remédio, eu estou rindo porque eu estou brincando, não há como um remédio mudar a minha, não é preferência, e sim orientação sexual. Nós podemos depois conversar sobre o que é preferência, o que é orientação. Qual é a diferença disso, afinal de contas? Mas então, repetindo de, olha, quem nasceu gay, teve sorte, tá certo? E quem não é, não tem remédio que o faça. É assim que eu respondo quando me perguntam sobre isso, não é claro que isso é uma brincadeira, mas essa brincadeira revela a mais pura verdade. É claro que não há medicamento que possa mudar a orientação sexual, porque a partir do momento que eu souber como se configura a orientação sexual de alguém, eu vou perceber que evidentemente não há possibilidade de haver nenhuma, absolutamente nenhuma, interferência externa que faça ou desfaça aquela configuração da orientação sexual de alguém e não só a orientação sexual, mas também a sua identidade de gênero, que são duas coisas completamente diferentes e que há aí uma grande confusão, vou deixar que façam as perguntas, então, especificamente, o que é isso, o que é aquilo, já ouvi isso, não entendo, para então ir direto ao ponto, até porque eu respondo sempre com muitos detalhes e, claro, as respostas se tornam um pouco mais longas para que tudo fique muito claro e entendido, então, para não gastar, de repente, com alguma coisa que não seja do interesse do ouvinte. Então, nesse sentido, está respondido, não há medicamento que possa mudar a orientação sexual de alguém e eu sempre digo brincando, gente, quem teve sorte, teve, quem não teve, não há remédio que resolva. Quem teve sorte, nasceu gay, pronto, tá. Quem não teve sorte, não há remédio que resolverá o problema. Ou seja, invertendo a polaridade da coisa, não é? Então, o ponto, o meu ponto de vista é esse. Gente, ser gay é uma questão de sorte, a gente nasce assim, infelizmente, parece que nem todo mundo tem a mesma sorte, não é? Pronto. Então, tendo respondido dessa forma brincalhona, pronto, respondi a primeira parte da pergunta. Segunda parte da pergunta, a questão da religião, talvez não caiba aqui dizer o nome desta religião, quero dizer, desta denominação religiosa, agora falando mais corretamente, não citá-la, mas sim, sei do que se trata e é uma denominação religiosa que, entre outras coisas, proíbe a transfusão de sangue. isso me leva a uma história quando eu estava na faculdade de filosofia, até me recostei na cadeira aqui para contar-vos essa história. Eu estava na faculdade de filosofia e o professor de ética nos colocou a seguinte questão, aliás, é uma questão que não é assim, tão desconhecida. Há um hospital, porque essa questão já aconteceu de fato várias vezes, há um hospital e um doente com perigo de morte precisa de uma transfusão de sangue e ele próprio, o doente e toda a família e a comunidade proíbem perentoriamente o médico de fazer a transfusão de sangue, porque se essa transfusão de sangue fosse feita, isso implicaria em consequências graíssimas religiosas. Certo? E isso se choca com o juramento do médico que não pode não salvar uma vida e que jamais poderia não fazer esta transfusão de sangue ainda que existe o direito de expressão religiosa, o direito de culto e o direito religioso. Crer naquilo, ninguém pode, desde que isso, claro, se pode crer em muitas coisas, não se pode crer, se tem que matar as pessoas que trabalham no sábado, aos sábados, porque está no Gênesis que aquele que trabalhar nos sábados deve ser morto, condenado, julgado e morto, é próprio, isso também, tudo tem limites, mas existem religiões que são um pouco mais complicadas nessas coisas, então tem esse tipo de situação, e agora como é que se resolve isso? Ela pergunta o que se faz? Se faz a transfusão ou se respeita o direito de crescer? Então, nós temos aí uma situação inconciliável, se uma transfusão de sangue alterasse a conduta de alguém, bastaria fazer uma transfusão de sangue neste, de um gênio e se tornaria um gênio? Ou, se não tanto, pelo menos talvez mais humano? Ou sei lá, pronto. Vejam o quanto isso é aquela situação do respeito. De novo, em que está sustentada esta situação? Na fé. Pronto. Respeitá-la, mas aí vem aquela questão. E o médico? O médico faz o quê? Deixa o paciente morrer, mas se salvar o paciente, ele estará em grave situação com Deus. E se a família permitir, então a família estará. E por aí vai. como é que se resolve isso? Aí que está a questão complicada do dogma não verificável, do dogma não sustentado no conhecimento, e aí as coisas se complicam. Não é? Francamente, às vezes eu me sinto quase impotente diante de situações como esta. Como eu resolveria esta situação? Bom, espero que eu esteja respondendo a pergunta no que diz respeito à situação que a transfusão de sangue pode alterar a conduta. Basicamente, eu sei que se receber de homossexuais, quer dizer, só a homossexualidade altera a conduta de alguém. Alguém se receber sangue de um homossexual pode se tornar homossexual, mas se receber de um gênio, certamente não se tornará um gênio. Então, claro que que resposta eu posso dar? É claro que talvez a essa pessoa religiosa a minha resposta nem sequer me interessa. Pronto. Ah, quem perguntou que é o amigo, não é? O que eu posso lhe dizer assim de forma simples? Não, não se preocupe. se você, se tu és heterossexual, pode receber sangue meu que não serás, não te tornarás uma pessoa gay, não te tornarás uma pessoa homossexual. E se for uma pessoa homossexual, pode doar sangue em uns países, porque alguns é proibido, até por questões até de grandes preconceitos que existem em muitos países, alguns países proíbem que homossexuais doem sangue, mas em muitos países não é proibido, então se vive num país onde isso não é proibido, fica tranquilo, pode doar sangue à vontade. Até porque também é muito engraçada a questão da proibição da doação de sangue por homossexuais, porque, ora, bola, pra que o outro saiba que eu sou homossexual, porque grande parte dos homossexuais não tem nada que os identifique, nem tregentos, nem nada. Então, se eu mentir, eu vou lá, dou sangue e perguntam, tu és homossexual? Não, eu sou heterossexual, ah, então tá bom, o meu sangue foi, vai, foi pra, e pronto. Agora, se eu disser que sou homossexual, então tá proibido de doar sangue. Quer dizer, nós chegamos a tais píncaros do ridículo, né, nesse tipo de situação que às vezes a única alternativa é rirmos um pouquinho porque não há outra coisa a fazer. Então, aqui, quanto à questão da resposta a essa situação da transfusão de sangue. Muito bem, espero que tenha respondido a esta pergunta de maneira adequada, considerando que é aquela situação, né, continuando um pouquinho aqui, que me dá um pouco de angústia, às vezes pensar que não estou sendo claro, eu tenho um pouco de preocupação, o professor tem sempre essa preocupação, né, de que o aluno, que os alunos, né, é aquela coisa, né, fique um conteúdo muito claro. Não é o caso que eu estou dizendo que estou dando aula e que os meus ouvintes sejam alunos, não se trata disso, mas é aquela coisa que fica na cabeça de quem está acostumado com isso. É a situação, né, imaginem, queridos, que no século XVI, não é, Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Isaac Newton, Jordano Bruno, todos foram condenados por teses teológicas sustentadas nas sagradas escrituras, né, porque estes e seus seguidores levantavam a questão de que o universo, ou melhor dizer, o sistema, né, de astros que se conhecia então, era heliocêntrico, ou seja, é o Sol que está no centro e as bolinhas giram ao redor do céu e algumas giram, uma delas gira ao redor da Terra e também bolinhas giram, são os satélites dos planetas, giram em torno dos planetas e as estrelas é outra coisa que também elas não giram ao redor da Terra. Quer dizer, essas descobertas do século XVI fez com que todos estes homens fossem condenados, foi só agora no pontificado de João Paulo II que a excomunhão de Galileu Galilei foi finalmente retirada. Então, as coisas por ali andam devagar, 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 muito devagarinho. Tem até um samba que fala isso, devagar, devagarinho. Perdão. Então, por ali as coisas andam devagar. E imagina que, claro, o que dizia Galileu Galilei, Isaac Newton, Nicolau Coperno, todos eles, havia sustentação teológica para condená-los todos por heresia e blasfêmia. Porque, supor o mundo heliocêntrico, contrariava frontalmente o livro do Gênesis. Não é por nada que ainda hoje existe por aí gente que acha que o mundo foi feito daquele modo como está no livro do Gênesis. Aliás, isso me lembra de uma outra coisa que eu quero comentar. Então, todos eles foram presos, todos eles foram condenados, tiveram que se retratar, todos eles eram considerados pactuados como demônio, todos, todos foram condenados, foram presos e etc., porque diziam que o sistema dos astros, dos planetas, do sol, das estrelas, não era exatamente assim, porque contrariava o que foi feito no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, que, claro, o heliocentrismo contrariava isso, não dava certo, aquela história não se encaixava naquilo que aqueles cientistas da época, então, estavam descobrindo. Como eu disse, nesta esfera, as coisas vão devagarinho, 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 tanto que foi só em 1872, será que eu não me equivoco nessa data, mas também não é assim nada importante, no concílio Vaticano I, que eu me refiro mais aos católicos, no concílio Vaticano I, que o concílio, a igreja, reconheceu que realmente o heliocentrismo era a verdade, afinal de contas, e o geocentrismo estava um pouquinho equivocado. E só o Papa João Paulo II retirou a excomunhão do último que faltava, Galileu Galilei. Então, vejam bem, como eu disse, as coisas por ali andam realmente bem devagarinho. Isso me leva a uma questão que me parece muito interessante, muito engraçada, que eu fico pensando assim, imaginem, de um lado, vamos por uma mesa, não é, para um debate de defensores ferrenhos de verdades absolutas. Vamos pôr de um lado da mesa os defensores ferrenhos da terra plana. Já ouviram falar disso? Pois é. Da terra plana há defensores ferrenhos com teorias ferrenhas de que nós vivemos sobre uma conspiração que nos engana de que a terra não é redonda. A terra é, afinal de contas, plana. Por estes de um lado da mesa que, do outro lado da mesa, aqueles que defendem com teorias, com provas, porque todos têm provas, com provas cabais e definitivas que, na verdade, a terra é oca. A terra é oca e, sim, há um buraco no polo norte por onde entram e saem e que, no interior da terra, existem outras civilizações ali. Eu não estou aqui questionando quem tem razão ou quem não tem. Agora, é óbvio que os dois, um dos dois, não tem. Não é certo isso? É óbvio que são duas coisas inconciliáveis. Ou a terra é plana ou a terra é redonda, uma bola e é oca. E ambas as facções demonstram com provas cabais a sua verdade. Então, eu acho que seria bem interessante e engraçado criarmos uma mesa e colocar de um lado os terraplanistas e, de outro lado, os terraoquistas, os que acreditam na terra plana e os que acreditam na terra oca. Eu penso que seria algo sui generis de se ver. Essas verdades absolutas colocadas sobre uma mesma mesa. Então, isso será que os terraplanistas têm razão? A questão não é essa. Se eles têm, os terraoquistas estão equivocados. Os terraoquistas estão equivocados, os terraplanistas têm razão, ou nenhum dos dois. E, de fato, a terra é aquilo que nós sabemos que ela é. Então, aí que está essas questões envolvem também questões religiosas. bem, eu confesso que me diverti muitíssimo aqui, diria, conversando com vocês neste monólogo, né? Uma conversa monologal. Eu estou aqui falando sozinho, mas ao mesmo tempo falando com vocês. Estou aqui me divertindo verdadeiramente muito e espero que tenha respondido também a esta questão, a esta pergunta e tenha esclarecido algumas quantas coisas.